Oi, meu nome é Tamiris de Andrade, sou integrante do grupo Pet Odontologia UFJF e este é o segundo vídeo da série sobre atividade de ensino currículo LATS. Os tópicos aqui abordados serão os dados gerais e pessoais do usuário e a formação acadêmica e profissional do usuário. Este módulo agrupa as informações de caráter pessoal do usuário. Aqui, encontramos campos como nome, endereço, idiomas e outras informações sobre a sua formação. Sempre que precisar alterar algum desses dados, basta clicar nesse módulo e atualizá-los. O primeiro passo é a identificação. Neste campo, o usuário deve fornecer seu nome civil e ou social, além de outros dados como filiação, nacionalidade e documentos. É neste campo também onde se escolhe a foto do usuário. O segundo passo é o endereço. Já nessa seção, o usuário deve preencher todos os dados para contato, como endereço pessoal, profissional e e-mail. Também pode ser adicionadas as redes sociais. O terceiro passo é no campo idiomas. Nele, você deve indicar quais idiomas possui conhecimento, além do nível de fala, escrita, leitura e compreensão. Lembre-se, sempre que quiser adicionar um novo idioma, basta clicar em Incluir novo item. Já no quarto passo, você deve indicar prêmios e títulos. Aqui, o usuário adiciona prêmios e títulos que já recebeu. O próximo passo é o texto inicial do currículo Lattes. Esta área é dedicada para que o usuário redija um resumo de apresentação. Caso você não queira fazer isso já, o sistema criará um resumo automático de acordo com suas informações. Esse resumo deve estar disponível em português e inglês. Por fim, está o passo Outras informações relevantes. Aqui, o usuário dispõe de 2.000 caracteres para adicionar informações que ele julgue relevantes para o seu currículo e que não foram contempladas anteriormente. Bom, agora falaremos sobre o módulo Formação no Currículo Lattes. Esse módulo agrupa informações a respeito da formação do usuário, sendo dividido em Formação Acadêmica ou Titulação, Pós-Doutorado e ou Livre Docência e Formação Complementar. Para editar o primeiro item, que é o Formação Acadêmica ou Titulação, deve-se primeiramente clicar em Incluir Novo Item e o usuário deve selecionar o nível de formação desejado. Lembrando que pode adicionar mais de uma formação, porém, o cadastro de cada uma é feito separadamente. Agora, mostraremos o preenchimento de um novo item de formação acadêmica, utilizando como exemplo o nível Graduação. Deve-se adicionar a instituição onde foi realizada essa formação, procurando pelo seu nome na lupa. Caso não seja encontrada, clicar em Cadastrar Nova Instituição. Fazer o mesmo com o nome do curso. Agora, deve-se preencher o status do curso. Em andamento, significa ainda estar realizando a formação e não é necessário colocar o ano de conclusão. O status concluído significa adicionar o ano de início e o de término. O incompleto é quando começou, mas não foi concluído. Então, deve-se colocar o ano de início e o ano em que foi abandonado. Nesta parte, deve-se marcar se há recebimento de bolsa. Caso sim, procurar na lupa a agência financiadora. Por fim, em detalhamento, os itens título-monografia e nome completo do orientador só deverá ser preenchido caso o usuário já tenha estabelecido. Caso contrário, deve ser deixado em branco. Agora, o segundo item, pós-doutorado e ou livre docência, é uma opção específica para inserir um dos dois dados de formação. Se não houver nenhuma, não deverá ser preenchido. Para atualizá-lo, deve-se clicar em Incluir novo item e o usuário deverá selecionar o nível. Lembrando, novamente, que pode ser adicionado mais de um, porém, o cadastro de cada formação é realizado separadamente. Para preencher o item doutorado, deve-se fazer como no item anterior, indicando o nome da instituição, o status do curso, se é em andamento, concluído ou incompleto, indicando também o período, início e a conclusão, e se há bolsas. Caso sim, indicando também a agência financeira. O terceiro e último item é o formação complementar. Nesse item, deve-se incluir atividades que não são consideradas como formação acadêmica, tais como cursos de idioma, cursos de capacitação, oficinas, cursos de extensão, mini-cursos em geral, entre outros. Para preenchê-lo, deve-se clicar em Incluir novo item e preencher as lacunas pedidas. Primeiramente, deve-se selecionar um nível, em seguida, procurar na lupa o nome da instituição que promoveu o curso ou atividade. Se não for encontrada, deve-se clicar em Cadastrar nova instituição. Após isso, deve-se procurar também, na lupa, o nome do curso e, se não for identificado, clicar em Cadastrar novo curso. Deve-se colocar também o status do curso e a carga horária em número. Bom, com isso, finalizamos o vídeo sobre dados gerais e formação. A seguir, estão as nossas referências. E agradecemos por terem assistido até aqui e os convidamos para assistirem os próximos vídeos sobre o Currículo Lattes no nosso canal do YouTube. Obrigado.